Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Todas as farmácias devem oferecer o descarte de medicamentos. Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza temporariamente a vacina contra HPV. O trabalhador brasileiro trabalha 153 dias ao ano somente para pagar impostos. A formação dos agentes de peregrinação. Santa Maria de Belém, padroeira da capital paraense, inicia a festividade. E na entrevista de hoje, vamos conversar com o Monsenhor Antônio de Assis, Bispo Auxiliar de Belém. Hoje é segunda-feira, 28 de agosto, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de um problema que pode trazer muitos riscos às pessoas e ao meio ambiente. O descarte de medicamentos. Por lei, agora todas as farmácias, sejam públicas ou privadas, devem receber medicamentos sem uso ou fora da validade. Nesta farmácia, na Avenida Senador Lemos, em Belém, já havia um projeto semelhante que se efetivou com a implantação da Lei nº 9.268-201. Essa legislação saiu recentemente, agora em janeiro de 2017. Nós já tínhamos um projeto antigo desse descarte de medicamento que ia ser realizado em todas as nossas unidades. Com a saída dessa nova lei, nós resolvemos logo botar em ação esse novo projeto, que consiste em recolher essa medicação da população, que já está em desuso, medicamento avariado, medicamento vencido, para trazer até a farmácia para a gente dar o destino adequado dessa medicação. Essa lei é de suma importância para todo mundo, tanto para a população, quanto para o meio ambiente, pois material como medicamento, produtos como medicamento, são materiais químicos e possivelmente tóxicos à população. Se descartado de forma inadequada ou se o paciente utilizar essa medicação com uso irregular, pode gerar vários danos à saúde desse paciente. Todos os medicamentos coletados aqui são incinerados. Esse material é segregado de forma separada, onde comprimido, papéis são descartados em um recipiente e medicamentos como vidro, plástico, tubos de pomada são descartados em outro recipiente. Ao final desse processo, quando atinge dois terços ou com 30 dias, a empresa coletora desse resíduo vem até a farmácia e recolhe esse material, está levando para incinerar e dar o destino adequado dele. O descarte irregular de medicamentos traz prejuízos ao meio ambiente, por consequência, à saúde humana. O medicamento depositado no esgoto ou no lixo contamina a água. Só para se ter uma ideia, um remédio contamina até mil litros de água. Essa medicação, quando vencida ou utilizada inadequadamente, pode prejudicar tanto os solos, como causar sérios problemas à saúde para quem utiliza essa medicação de forma irregular. Seu Gilberto está bem informado sobre os perigos do descarte irregular. A lei é novidade para ele, que ficou feliz com a iniciativa. Até agora, para mim, isso é novidade. Eu não tinha consciência de onde poderia jogar meu lixo. Nessa espécie de lixo. Eu vendo hoje essas caixas, o meu, pelo menos, eu descartava no lixo, porque eu não sabia onde, né? Também pode parar em mãos erradas de crianças, pessoas que não sabem, vai até consumir ou brincar com aquele remédio que eu vi ontem. Eu sei que isso é um perigo. Agora, o remédio vencido já tem destino certo. Destino certo, com certeza. Inclusive, hoje eu vou ver um xarope, uma espiola, que a minha esposa, um terdô, estava separando para descartar. Ainda está lá na prateleira, eu já venho e já coloco hoje aqui direto. Uma pesquisa aponta que quase 60 milhões de brasileiros têm conta em atraso há mais de 90 dias. Em média, o valor da dívida é de R$ 2.900,00, mas a metade dos devedores não sabe ao certo quanto deve. 59,4 milhões de pessoas estão com pelo menos uma conta em atraso. Em média, o valor da dívida é de R$ 2.980,00, mas quase a metade dos devedores não sabe ao certo quanto deve. A pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito mostrou as prioridades na hora de escolher qual conta pagar. As despesas que estão mais em dia são o plano de saúde, o condomínio e o aluguel. Já as compras parceladas com roupas e calçados e supermercados são as que lideram as dívidas em atraso. Ainda segundo a pesquisa, quem está em Nadiplente diz que a culpa é principalmente do desemprego, queda na renda e do descontrole financeiro. A maioria dos devedores é mulher e afirma que não vai conseguir quitar os valores por pelo menos três meses. Vamos voltar a falar sobre saúde. Desde a semana passada, a Secretaria Municipal de Saúde passou a disponibilizar temporariamente a vacina contra o HPV, também para homens e mulheres de 15 a 26 anos. A medida é temporária e foi adotada a partir de uma determinação do Ministério da Saúde para os municípios com estoques de doses que vencerão até setembro deste ano. A recomendação seguirá até o dia 30 de setembro ou enquanto durar o estoque dessas vacinas. Assim que soube da notícia, a Brena esperou uma folguinha e veio se imunizar. Eu soube pela televisão na segunda-feira e hoje, como eu tive um tempinho, eu vim logo para cá me vacinar. Porque o câncer do colo do útero é um dos cânceres que mais mata mulheres no Brasil. Então é muito importante as jovens se vacinarem o quanto antes, porque quanto mais cedo, mais chance de um resultado positivo da vacina. Tiago também não perdeu tempo, afinal, a vacina é importante e ele está inteirado sobre o assunto. A vacinação contra o vírus do HPV é interessante, até porque ele é um vírus que pode causar câncer em homens, câncer de pênis, câncer de próstata, e com certeza eu quero me prevenir disso. E é isso mesmo. A vacina HPV quadrivalente é segura, eficaz e é a principal forma de prevenção contra o aparecimento do câncer de colo de útero, a quarta maior causa de morte entre mulheres no Brasil. Nos homens, protege contra os cânceres de pênis, orofaringe e ânus. Além disso, previne mais de 98% das verrugas genitais. A importância dessa vacinação é a prevenção do câncer, no caso das mulheres, câncer de colo de útero, que é a terceira causa de câncer no Brasil. No caso dos meninos, a prevenção do câncer de pênis, orofaringe, câncer anal. Então, essa vacina tem uma importância muito grande nesse cenário, principalmente no caso das verrugas genitais. Está comprovado cientificamente que 95% do caso de verrugas genitais são causados pelo vírus HPV. A novidade agora é que a imunização está disponível também para homens e mulheres de 15 a 26 anos. A estratégia de vacinação para o grupo de 15 a 26 anos é uma determinação do Ministério da Saúde face ao estoque de vacinas contra o HPV que nós temos. É uma estratégia temporária. Iremos vacinar mulheres e homens da faixa de 15 a 26 anos. Enquanto o município de Belém estiver vacina, nós estamos vacinando. Importante recomendar que são três doses. E o documento que vai garantir a sequência da vacina é a carteira de vacinação. Apesar da ampliação, a vacina continua disponível para o público-alvo que é formado de meninas de 11 a 14 anos e meninos de 9 a 14 anos, pessoas com HIV e pacientes transplantados ou com câncer. O foco principal da vacinação contra o HPV é para esse grupo, de meninas de 9 até 14 anos e os meninos de 11 a 14 anos. Esse grupo recebe apenas duas doses da vacina. O governo do Pará lacrou sete serrarias suspeitas de irregularidades no município de Nova Esperança do Piriá, no Nordeste do Estado, de acordo com a fiscalização ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Entre os problemas identificados, estava a falta de licença ambiental e o fato dos estabelecimentos não estarem inscritos no sistema de cadastros de consumidores de produtos florestais. E de acordo com o governo, durante a fiscalização, foram apreendidos cerca de 4 mil metros cúbicos de madeira em tora, que seriam suficientes para encher 200 caminhões. O material apreendido é das espécies de alto valor comercial, como maçaranduba, louro, guajará e ipiúba. O governo do Pará modificou a regulamentação do transporte público alternativo intermunicipal de passageiros aqui no Estado. Carolina Guimarães tem mais informações. A nova lei prevê que o total de veículos autorizados a fazer esse tipo de linha, 70%, precisa ter rotação de 25 lugares e 30% de 28 lugares. De acordo com o governo do Estado, a determinação busca atender uma demanda dos usuários desse tipo de transporte e também de quem os oferece. Também é importante lembrar que a lei anterior tinha a capacidade máxima de 21 lugares para os transportes alternativos intermunicipais. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. O preço do pescado comercializado em mercados da Grande Belém voltou a aumentar. Pesquisa do Diese aponta um reajuste acima da inflação no mês passado, uma crescente que já dura 12 meses. De acordo com o Diese Pará, que analisa preços de 38 tipos de pescados mais consumidos, além do camarão regional e do caranguejo, a maioria dos peixes apresentou reajustes. O destaque é o peixe serra, com alta de 16,82%, seguido da corvina, com alta de 11,71% e do tucunaré, com reajuste de 11,64%. No mês de julho, teve também espécies de pescado que apresentaram quedas de preços, com destaque para a uritinga, com recuo de 22,73%, seguido do peixe pedra, com queda de 19,29% e a pirapema, com queda de 18,27%. O Diese também observou a trajetória de alta nos últimos 12 meses. As pesquisas mostram reajuste da maioria dos produtos pesquisados, sendo várias espécies com reajustes acima da inflação, calculada em 2,08% para o mesmo período. E você vai acompanhar agora a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Nova Timboteu, a nordeste paraense, a temperatura não é diferente dos últimos dias. O tempo se mantém tímido com sol entre nuvens, o que deve provocar bastante calor durante todo o dia. A temperatura varia entre 23 e 34 graus. A terça será de tempo abafado e bastante calor na cidade de Lábrea, interior do Amazonas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, essa temperatura deve se manter estável durante quase toda a semana. A mínima prevista é de 24 e a máxima de 35 graus. Diferente das cidades de Nova Timboteu e Lábrea, em São Domingos do Capim, no interior do Pará, o sol predomina durante toda a terça-feira. Algumas nuvens devem aparecer, mas não existem possibilidades de chuva. A temperatura varia entre 22 e 34 graus. Todos os dias, cerca de 500 toneladas de lixo são descartadas de forma desordenada no espaço que deveria servir para a livre circulação dos cidadãos em Belém. A informação foi divulgada pela Prefeitura, que somente para retirar esse lixo e entulho dos pontos de descarte irregular localizado em vias e canais da cidade, gasta mais de 2 milhões a cada mês. Segundo a Prefeitura, são mais de 24 milhões por ano que não retornam em investimentos, bens ou serviços para a população. Para quem mora, trabalha ou precisa passar por esses pontos de despejo ilegal, o drama não tem fim, porque mesmo que o material seja retirado pela Prefeitura, momento depois, o amontoado mau cheiro é reposto por carroceiros e moradores de áreas vizinhas. O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Amapá anunciou que o usuário em Macapá voltará a pagar o valor de R$ 2,75 pela passagem. Carolina Guimarães tem os detalhes. O Tribunal de Justiça do Amapá determinou a suspensão no valor de R$ 0,50 do acréscimo da tarifa de ônibus e também determinou que o sindicato fizesse cumprir essa nova regulamentação sob pena de multa de R$ 65 mil por dia de descumprimento. Com a suspensão, o valor da passagem volta ao valor anterior. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. É só enviar para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Passa parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. O trabalhador brasileiro trabalha 153 dias ao ano somente para pagar impostos. A formação dos agentes de peregrinação. Santa Maria de Belém, padroeira da capital paraense, inicia a festividade. E a entrevista de hoje com o Monsenhor Antônio de Assis, Bispo Auxiliar de Belém. Faltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre impostos. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o trabalhador brasileiro trabalha 153 dias do ano somente para pagar impostos e não tem o retorno devido no que diz respeito à qualidade de vida. O Brasil tem a maior carga tributária da América Latina. Supera até a de países desenvolvidos como o Japão e os Estados Unidos, por exemplo. E nós temos o Brasil listado como o país que tem o índice de menor retorno dessa carga tributária para a nossa sociedade. A gente não vê esses recursos sendo empregados corretamente numa saúde efetiva, na educação, na segurança. E isso que nos entristece e faz com que a gente encampe campanhas para conscientizar a nossa sociedade da quantidade de tributos que nós pagamos, da alta carga tributária que nós sofremos e do baixo retorno que nós temos disso. Ao todo, são 93 tributos pagos em um país com uma carga tributária complexa e até se cogita a possibilidade de aumentar a quantidade de tributos. São 93 tributos em vigor, esse é o levantamento de 2016, do ano passado. E a gente não pensa em passar por aí, infelizmente. Nosso Estado tentou, ano passado, recriar a CPMF, por exemplo, para tentar cobrir, fazer um ajuste fiscal com esse rombo que nós tivemos com a corrupção e etc. E a gente encampou uma campanha da UAB, da FIES, Federação das Indústrias, que dizia simplesmente que nós não vamos pagar o pato. Eu digo não à CPMF, porque se o recurso existe e é mal empregado, eu não tenho por que pagar o pato por isso. Eu já tenho uma tributação extremamente desorganizada. Segundo a Organização das Nações Unidas, estima-se que no Brasil sejam desviados por ano cerca de 200 bilhões de reais. Esse valor é três vezes maior que o orçamento da saúde e da educação e cinco vezes maior que o orçamento da segurança pública. A má versação desses tributos já é o início de uma corrupção, porque se aquele gestor não está preparadamente adequado para empregar aquele recurso, para saber onde vai empregar, ele vai estar desobedecendo a lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, que prevê os nossos limites, onde o recurso deve ser empregado, até quando deve ser empregado, qual é o máximo que ele tem para pagar folha, qual é o mínimo que ele tem para destinar para a escola, para posto de saúde. E o empreendedor, o ordenador de despesa, melhor dizendo, que não conhece a legislação, que não sabe desse emprego, acaba recaindo em crime de corrupção, acaba recaindo em infrações da nossa lei de responsabilidade fiscal. E isso faz com que o recurso, por mais que exista, seja mal empregado e a gente precise de mais e mais e mais para tapar esse buraco. Além da quantidade de impostos pagos e da má utilização desses recursos, nós, brasileiros, ainda pagamos os tributos invisíveis. A carga tributária invisível é quando a gente fala assim, poxa, eu sou cidadão de bem, eu pago meus impostos, etc. Eu sempre digo para os meus alunos na faculdade que a gente não tem que dizer que a gente paga os impostos, nós pagamos os nossos tributos, por quê? Nós não pagamos só impostos, pagamos taxas, pagamos contribuições, e tudo isso está embutido no produto que nós compramos no supermercado, na encomenda que nós pedimos na internet. Então a gente não sabe, mas a gente está pagando muito mais do que a gente deveria por aquele produto, por conta do Estado já estar embutindo aquilo, o tributo invisível, dentro daquela carga que vai representar no preço final daquele produto. E agora o assunto é meio ambiente. A quantidade de focos de queimadas do dia 1º deste mês até a última quarta-feira supera em 15% o total registrados no mesmo período do mês de julho no Acre. O estudo é feito pelo Programa de Monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Durante os primeiros 23 dias deste mês, os satélites do INPE contabilizaram 527 focos de incêndios espalhados pelos municípios acreanos. No mesmo período de junho, no entanto, existiam 457 ocorrências de queimadas. A partir de fevereiro de 2018, os motoristas de todo o país não serão mais multados caso sejam flagrados dirigindo sem a Carteira Nacional de Habilitação Impressa. Isso porque o Conselho Nacional de Trânsito aprovou um projeto que cria uma versão digital da CNH. A CNH e, como é conhecida, a versão eletrônica da Carteira Nacional de Habilitação é uma novidade prevista para o próximo ano. A partir de fevereiro, a pessoa que já é habilitada, importante frisar isso, ela vai se cadastrar no site do Departamento Nacional do DENATRAN através de e-mail, dados pessoais, após essa confirmação que a pessoa habilitada, essa pessoa vai receber uma informação, também o QR Code, aquela tecnologia, e você vai poder baixar no seu smartphone, no seu celular, no seu tablet, enfim, no seu equipamento eletrônico e você vai poder circular com esse equipamento. Caso, quando você for abordado ou por uma fiscalização, ou você for fazer uma apresentação em algum órgão, por exemplo, para questões de registro civil, você vai mostrar o que está no seu celular, o órgão ou aquela entidade vai ter que ter um equipamento para confirmar aqueles dados que estão sendo apresentados. Para os condutores de veículos, a novidade anima, afinal, pode ser que esqueçam a CNH impressa, mas deixar o celular em casa é quase impossível, não é mesmo, Gleidson? A pessoa já pode apresentar a habilitação, mesmo esquecendo em casa pelo aplicativo, isso já é um benefício que adianta mais a população, porque hoje em dia o povo só sabe ficar no celular. As duas carteiras irão existir juntas, uma não anula a outra. Haverá agora, os dois vão, digamos, viver de maneira harmônica, a pessoa vai ter mais uma opção, ou ela anda com a cédula, ou ela anda com o smartphone, com a carteira digital. Para se certificar de que a CNH eletrônica é válida, policiais e agentes de trânsito se utilizarão de um sistema de segurança digital que ainda está em fase de desenvolvimento. De qualquer forma, mesmo a CNH eletrônica funcionando a partir de fevereiro de 2018, a orientação é que os condutores andem com a CNH impressa, pelo menos durante o período de adaptação. Então, como nesse primeiro momento, em fevereiro de 2018, se iniciará, realmente, primeiramente o cadastro e tudo, o DETRAN orienta que as pessoas, no primeiro momento, ainda circulem com as suas habilitações em papel impressas, e no decorrer do tempo, gradativamente, até os próprios órgãos vão se estruturando, e vamos ter, realmente, essa harmonia dos equipamentos e a cédula no papel. De acordo com o projeto apresentado ao DETRAN, a CNH eletrônica traz mais segurança que a impressa. Olha, segundo a apresentação que nos foi feita pelo CERPRO, né, em Brasília, da CNHE, ela é muito melhor com relação à fraude, porque, assim, é uma blitz ou, de repente, a utilização desse documento. A pessoa que visualiza aquele documento, ele tem informações ali muito simples, né, ele manuseia, ele pega no papel, ele não tem, realmente, e ele não pode afirmar com toda a certeza que aquela CNH, ela é, aquela cédula é verdadeira. Diferente do equipamento eletrônico, né, que ele vai atestar se é pessoa habilitada, se tem, realmente, aquela categoria que ele está habilitada, é daquele veículo que ele está dirigindo. Hoje pela manhã, o novo bispo auxiliar de Belém, Monsenhor Antônio de Assis Ribeiro, visitou a Cúria Metropolitana de Belém e a Fundação Nazaré de Comunicação. Monsenhor Antônio Assis Ribeiro irá auxiliar D. Alberto Taveira e D. Irineu Romã na administração da Arquidiocese de Belém. Por este motivo, fez questão de conhecer a sede da Cúria Metropolitana. Ao lado de D. Alberto e do ecônomo diácono João da Graça, moderador da Cúria, ele conheceu as instalações e salas de diversas pastorais, grupos e serviços da Igreja de Belém. Na Fundação Nazaré de Comunicação foi recepcionado por diretores e coordenadores. O primeiro espaço visitado foi o estúdio e a capela da Fundação Nazaré. Na ocasião, o coordenador da TV Nazaré, Marcos Valério, explicou o processo funcional do veículo. Outro setor visitado por Monsenhor Antônio foi a Central de Atendimento da Família Nazaré, espaço exclusivo dos benfeitores dos meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Monsenhor Antônio também visitou a redação de jornalismo da Fundação Nazaré de Comunicação, onde funciona TV, rádio, portal e jornal Voz de Nazaré. Na ocasião, cumprimentou todos os funcionários. Ele também participou do programa Nazaré em Revista, apresentado por Romildo Rosa, na rádio Nazaré FM. Padre Assis, muito bom dia, meu querido. Amigo, muito obrigado pela acolhida maravilhosa. É uma alegria muito grande poder voltar a Belém. E ainda falando sobre o novo Bispo Auxiliar de Belém, no próximo sábado ele terá sua ordenação episcopal realizada por Dom Alberto Taveira. Ele conversa agora com Larissa Cristina. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. E as pessoas estão curiosas para conhecer um pouquinho mais o nosso novo Bispo Auxiliar de Belém. Por isso, ele veio até aqui o Nazaré Notícias com a gente. Eu estou aqui com o Monsenhor Antônio de Assis Ribeiro. Se você quiser participar dessa entrevista, quiser mandar uma mensagem para a gente, você pode fazer pelo nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Monsenhor, como a gente acabou de acompanhar no manhã de hoje, o senhor conheceu as instalações aqui da Cúria Metropolitana de Belém, da Fundação Nazaré de Comunicação. O senhor já pôde ter essas primeiras impressões da nossa arquidiocese. O que o senhor achou de tudo o que o senhor viu nessa manhã? Larissa, muito obrigado, antes de tudo, por esse convite. Olha, a impressão inicial é muito positiva. Eu creio que toda a estrutura de comunicação que a arquidiocese de Belém tem significa que ela tem uma grande sensibilidade pastoral. Eu creio que a paixão pastoral de uma arquidiocese, de uma diocese, de uma paróquia, passa também pelos instrumentos que ela tem. E isso é muito significativo. Portanto, não vejo com os olhos de empresários, vejo simplesmente com um olhar de pastor. Eu creio que tudo aquilo que nós temos aqui na arquidiocese de Belém revela o grande coração pastoral que permeia todos aqueles que são pastores, sacerdotes que trabalham aqui. Monsenhor, o seu trabalho sempre ficou aqui ao redor da Amazônia, cuidando da nossa região e de quem aqui vive. Quer dizer, o senhor estava em Manaus e foi nomeado aqui para Belém. Como é que o senhor pensa em trazer toda essa sua experiência com o trabalho, principalmente dentro dos salesianos, com a juventude, aqui para a arquidiocese? Eu sou caboclo, sou da terra. De fato, comecei a minha caminhada aqui em Belém. Trabalhei vários anos aqui, trabalhei na formação. Depois trabalhei com os povos indígenas, povos ribeirinhos, em Manaus, na formação, no ensino superior, paróquias. E procurei sempre, com muita simplicidade, estimular o nosso povo a crescer na fé. Então, trago a minha vida de experiência, de serviço pastoral, na alegria, no entusiasmo, para somar com a igreja de Belém. E, Monsenhor, a juventude está muito feliz com a sua chegada, justamente por esse trabalho mais próximo que o senhor tem dentro da escola salesiana, na formação integral do ser humano. Quer dizer, a gente pode criar uma expectativa nesses jovens de você ter um contato de senhor, ter um contato mais próximo com eles aqui à juventude de Belém? Olha, falar de expectativa é até um pouco temeroso, mas eu creio que eu venho para somar. Antes de tudo, em relação ao mundo juvenil, que é um mundo muito complexo, é necessário conhecer, mapear a realidade, como se encontra, como está, os recursos que nós temos, a diversidade de carismas, a diversidade de serviços nas paróquias, no setor juventude. E eu creio que vai dar para, aos poucos, conhecer melhor e servir com alegria. Em relação a isso, de fato, eu tenho um pouco de experiência. Nos últimos anos, eu estive trabalhando na coordenação da Pastoral Juvenil dos Salesianos da Amazônia, estive também trabalhando na coordenação nacional da Pastoral Juvenil, da Comissão Nacional de Pastoral Juvenil Salesiana. E, bem, estamos aqui para somar, para favorecer, para ajudar, etc. Agora, Monsenhor, para a gente despertar um pouquinho a curiosidade de tanta gente, a gente pode voltar um pouquinho no tempo, voltar para esse mês de junho, quando o senhor foi nomeado. Como foi para o senhor receber essa notícia direto aí do Papa Francisco? É, foi impactante, foi impactante, né? Eu estava em Quito, fazendo o curso de especialização, o segundo módulo desse curso, no mês de junho, e no dia 12 de junho, Deus me fez uma declaração de amor, né? Que foi o dia dos namorados, né? Deus me fez essa declaração de amor, às 7 horas da manhã, recebi um telefonema de Brasília, coisa raríssima, porque foram me procurar lá. Já havia me procurado em Manaus, não havia me encontrado, e, então, a notícia foi impactante, foi para mim uma grande surpresa. E o orar é a hora da gente pensar nas motivações sacerdotais, né? Uma vez que o Papa pede de nós um ato de obediência. Então, respondi sim, sim, porque é Deus que me chama a dar continuidade ao meu sacerdócio de uma outra forma, né? Eu disse agora há pouco que eu sou sacerdote por vocação, mas serei bispo por obediência, né? Então, estou aí para servir com alegria através do Episcopado. Logo depois do senhor receber esse anúncio, o senhor já foi para Brasília fazer o curso para novos bispos oferecidos pela CNBB. Quer dizer, são conhecimentos riquíssimos que são necessários para o senhor empregar e durante a sua vida de ordenação psicopal. Sem dúvida. A CNBB está de parabéns. Olha, eu comecei, Larissa, a contemplar com mais profundidade a beleza da estrutura da Igreja Católica. É impressionante, né? Desde o Papa, cardeais, recebi parabéns e recebi auguros positivos, incentivos de diversos cardeais, arcebispo, da CNBB, Regional Norte 1, Regional Norte 2 e da Coordenação Nacional da CNBB. Então, isso nos dá uma atitude de segurança, de serenidade, de acolhida muito significativa. E esse curso, mais do que um curso, foi, na verdade, um encontro de boas-vindas. Nós éramos 24 novos novinhados e, nesses dias, foi apresentada a estrutura geral da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a sua estrutura com os diversos departamentos, setores e alguns temas que foram tratados de modo especial. Então, isso é muito bom. Então, a gente entra com mais serenidade, já conhecendo um pouco da grande estrutura organizativa da Igreja. Logo depois de Brasília, o senhor já veio direto para Belém, para conhecer um pouquinho aqui as nossas realidades, que o senhor, claro, já teve acesso, mas já se prepara para esse nosso dia 2 de setembro, para a sua grande ordenação episcopal. O senhor já escolheu o seu lema? Sim. Então, eu cheguei na sexta-feira, à noite, né? E logo em seguida, comecei meu retiro. Agradeço ao senhor arcebispo pelo coração paterno, pela acolhida generosa que me fez. Aliás, desde o momento que eu recebi a nomeação, Dom Alberto Taveira foi muito paterno, muito fraterno mesmo. Paterno e fraterno, irmão e pai em relação a mim. E agradeço realmente essa acolhida generosa da parte dele, em especial. Chegando, encontrei essa, recebi essa acolhida calorosa, serena, alegre. E isso é muito bom para quem está chegando para esse serviço, para que o medo não tome conta da gente, né? E o seu lema? O meu lema episcopal é por eles me consagro. Significa por eles me santifico, por eles me dedico, né? A santificação vem de Deus, mas ela é estimulada com o nosso processo de entrega. Quem quer ser santo tem que se entregar de coração sincero, honesto, livre, porque ela não vem simplesmente com total, gratuitamente, né? Então, exige um pouco de dedicação e de serviço. Esse texto, por eles me consagro, faz parte da oração sacerdotal de Jesus. A salvação é a entrega generosa de Jesus até o sacrifício. Então, é um ideal episcopal, é um ideal de bom pastor. Monsenhor, e a sua ordenação já está agendada para este dia 2? Vai ser na sua terra natal, em Ourem, que é próximo a Capitão Poço. Quer dizer, como é que está esse processo? Logo depois da ordenação, o senhor já inicia os trabalhos na arquidiocese? Sim. Dom Humberto promoveu, criou uma comissão muito séria, muito boa. E essa comissão tem trabalhado bastante na parte social, litúrgica. Então, eu creio que as coisas estão bem encaminhadas. Amanhã eu irei a Ourem, a cidade onde eu me criei. Eu nasci no território de Capitão Poço, eu sou pocense de nascimento, mas me criei em Ourem. E já está tudo preparado, de modo que no próximo sábado, às 10 horas da manhã, iniciaremos essa missa na qual serei ordenado bispo. Será sagrado o nosso bispo. Agora, no dia 9, a apresentação oficial aqui na nossa arquidiocese, para o nosso público de Belém. Exatamente. No dia 9, haverá a apresentação para o clero, para o povo. E estamos aí, para dizer que estamos aí, para servir. Sem muitos discursos, sem muita complicação. Estamos aqui. Tá certo, Monsenhor. Eu peço para que o senhor deixe alguma mensagem para quem está nos assistindo, para quem criou tanta expectativa e pode agora conhecer um pouquinho do senhor, do seu perfil, que vai trabalhar com a gente aqui, já nesse sírio de Nazaré. Quer dizer, a expectativa já é grande. Sem dúvida. A mensagem que eu digo, que deixo é esta, que Deus conta conosco. Deus conta conosco e quer de nós sempre um coração generoso para dizer sim ao serviço da sua igreja, ao reino de Deus. Dizia São João Bosco, pai fundador da congregação australisiana, que Deus nos colocou neste mundo para os outros. Então, quem quer ser santo, tem que se colocar a serviço dos outros. E quanto mais nós tivermos uma profunda vida espiritual, mais nós podemos servir com alegria, com entusiasmo e com generosidade. Obrigada, Monsenhor Antônio, pela sua presença aqui, pelas suas palavras. Eu aproveito para lembrar quem está nos assistindo, que neste sábado, dia 9, a partir das 10 da manhã, neste sábado, dia 2, você vai acompanhar toda a ordenação psicopal do Monsenhor Antônio de Assis Ribeiro, ao vivo aqui pela TV Nazaré, assim como no próximo sábado, no dia 9 também, direto da Catedral de Belém. Você vai acompanhar tudo ao vivo, a posse desse nosso novo bispo auxiliar de Belém. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Monsenhor Antônio. Nesse domingo, aconteceu a abertura da festividade de Santa Maria de Belém, organizada pela paróquia Nossa Senhora da Graça, a Catedral de Belém. A programação iniciou às 8 horas, com uma carreata, com a imagem da padroeira da cidade de Belém, em torno da Sé. Santa Maria de Belém, padroeira da capital paraense da Arquidiocese, é celebrada em 1º de setembro. Santa Maria de Belém foi que veio, trouxeram para cá Belém, Belém iniciou com este nome, Santa Maria de Belém, e esta devoção, então, vem para cá, para que possamos viver e ver, lembrarmos de Maria em Belém, o nascimento do Senhor, e toda a vida que começa, então, e se é em Belém, com a vinda de Jesus. As comemorações já começaram. O dia 27 de agosto foi marcado por uma carreata com a imagem barroca de 1,20m de altura, talhada em madeira única. Já estamos vivenciando esta festa há alguns dias, com a imagem indo em alguns lugares, com os órgãos públicos em alguns lugares públicos, e hoje nós vamos, então, fazer esta carreata, neste dia em que nós iremos iniciar realmente a nossa festa. Esta profissão, assim, tem um significado muito bonito também de unidade, pois nós vamos passando em frente às paróquias aqui pela proximidade da catedral, uma forma também de nós irmos até as paróquias irmãs, mostrando esta unidade da igreja, fortalecendo os vínculos que nos unem, levando-se Maria, a mãe da igreja, aquela que nos convida a seguirmos seu filho Jesus. A ornamentação do carro que leva a imagem é feita por Ira Nilda há mais de cinco anos. É muito gratificante, porque no momento que a gente já está fazendo alguma coisa para ela, ela com certeza está olhando mais para a gente, e a gente toda hora está conversando com ela. Eu vou conversando, e é muito bom. Dezenas de carros seguem na carreata pelas ruas da cidade velha e de bairros do entorno. Dona Graça está em um deles, o carro todo enfeitado, e no coração, um agradecimento. É a graça que eu recebi de Nosso Senhor Jesus Cristo, que meu filho fez duas cirurgias, passou 58 dias no hospital, e fizeram tudo errado nele. A perna dele está cheia de pinos, está cheia, não colocaram no lugar, e a gente já está com quase três meses com essa cirurgia, e a perna dele sempre inchada, sempre inchada. Aí, dia de Corpus Christi, quando eu cheguei, perguntei para ele, como é que você está, se eu estou pior, mamãe. Vai fazer mais cirurgias agora, mas ele já deixou as moletas, cadeira de roda, já está com aquela assim, porque a perna dele está toda cheia de pino, e não está no lugar os ossos. Antes do início da festividade, foram realizadas as peregrinações como forma de evangelização. Cada dia que passa, a gente vai vendo que vai evoluindo muito mais, inclusive a nossa festividade, quando nós começamos, nós era bem pouquinho. Hoje em dia, ela já está bem, está um nível bem alto, entendeu? As nossas pastorais, as nossas OICC, muita gente contribuiu, que hoje a proporção da nossa festividade está bem alta, está boa mesmo. E para a festividade, toda a organização é necessária. A Adson é guarda há cinco anos, um trabalho movido pela devoção. Eu sempre fui devoto dela, né? Aí eu me convidaram para ser guarda, eu entrei na guarda e estou até hoje nessa caminhada, né? De devoção à Nossa Senhora, né? A festividade de Santa Maria de Belém é animada e busca integrar as pessoas. Cada noite de festividade tem um responsável, e algumas dessas noites são de responsabilidade de cidades dos municípios próximos a Belém. A festividade, por exemplo, inicia sob o comando de Moaná, que traz comidas típicas e também diversas atrações culturais. Nós temos aqui na proximidade da Catedral muitas pessoas que vieram do interior e aqui fizeram sua residência. Então, temos pessoas de Moaná, de Ponta de Pedra, de Abaitetuba, de Garapé Mirim. E assim nós vamos vendo que a gente pode, a partir do relacionamento com algumas pessoas, instaurar para também trazermos a cultura desses locais. Então, neste dia, por exemplo, de Moaná, o povo traz camarão, traz várias coisas, a Abaitetuba também, temos açaí. E temos as noites temáticas chamadas também, lembrando a nossa colonização, né? Tanto portuguesa, árabe e também italiana. Mais um acidente assustou quem depende da navegação para percorrer os rios da Amazônia. Desta vez, o problema foi no rio Surubiu, em Alenquer, região do Baixo Amazonas, aqui no Pará, na manhã deste domingo. O empurrador de uma balsa que transportava combustível para a usina da Guascor naufragou próximo à sede do município, durante uma ventania. Parte do casco e da sala de máquinas da embarcação foram invadidos pelas águas. Ainda não se sabe se o acidente provocou outros problemas, já que o rebocador transportava óleo diesel. A balsa não sofreu avarias. Os três tripulantes foram resgatados. Este é o terceiro naufrágio ocorrido em menos de um mês nos rios da região. E vamos falar de Sírio de Nazaré. A preparação espiritual para o Sírio de Nossa Senhora de Nazaré, o do centésimo vigésimo quinto, já começou no dia 27 de agosto. Os dirigentes de peregrinação, que são voluntários, receberam da diretoria da Festa de Nazaré a formação para iniciarem as peregrinações nos lares e comunidades. Há anos, Vaneide realiza as peregrinações nos lares de diversas famílias em preparação para a Grande Festa Nazarena em Belém. Entrei para o movimento da Legião de Maria e comecei a minha caminhada aí, viu? Então é muito importante esta formação aqui. Cerca de 2 mil voluntários das regiões episcopais da Arquidiocese de Belém recebem a formação. Além da formação que nós fazemos hoje, estamos fazendo hoje, nós procuramos os vigários episcopais em toda a Arquidiocese e pedimos para eles reunirem os seus dirigentes de peregrinação que a diretoria de evangelização, juntamente com as novas comunidades, levam também uma formação a esses dirigentes, de modo que toda a nossa Arquidiocese é alcançada com a formação. Cada pessoa recebe dois livros. Desde o momento em diante, a estimativa é que 100 mil famílias façam as peregrinações. 15 encontros em preparação para o sírio. Eu costumo dizer que esse é um dos momentos mais importantes nessa etapa de evangelização que o sírio proporciona. São eles que vão levar, entrar na residência, fazendo os encontros, que contém a palavra de Deus, contém a oração do Santo Terço, contém a reflexão, ou seja, é um conjunto de orações que vão proporcionar a preparação espiritual às pessoas para viverem melhor o sírio de Nazaré. De acordo com o diretor coordenador da festa, este é um dos momentos mais importantes do sírio, porque evangeliza. Esse momento é... efetivamente a gente começa o trabalho de evangelização já bem próximo ao sírio. Aqui são entregues mais de dois mil livros, entregamos dois livros por pessoa, então a gente tem em torno de duas mil pessoas aqui. E esse livro contém 15 encontros, esse ano falando das aparições de Nossa Senhora. Cada encontro é um momento de oração, onde se tem todo um roteiro de oração, lê-se o evangelho, faz-se uma reflexão e fala de uma aparição de Nossa Senhora. Essas pessoas que estão aqui, elas receberam a orientação de como realizar esses encontros. Então elas vão sair daqui hoje preparadas para fazer esse trabalho nas comunidades, nas suas residências, condomínios. Então é um trabalho que atinge em torno de 100 mil pessoas. Em nossa última matéria de hoje, vamos conhecer o bairro da Sacramenta, aqui em Belém, com mais de 100 anos de surgimento. Ele é espaço de religiosidade, lutas sociais e pessoas simples e dedicadas ao cuidado uma das outras. O bairro da Sacramenta faz fronteira com os bairros de Valdecans, Pedreira, Telégrafo e Barreiro. Nasceu entre os anos de 1914 e 1919. Começou como área rural, pouco habitada, um bairro de floresta. O bairro da Sacramenta, inicialmente entre as décadas de 1910 e 1920, o que acontecia aqui era somente havia pessoas que vinham caçar animais silvestres e havia uma outra plantação, seja de arroz, mas principalmente plantação de macaxeira, tanto que era conhecida nos remotos lá no bairro da Macaxeira. Então, era uma área extremamente de floresta, e de floresta fechada. Já na década de 1920, começam a surgir as primeiras habitações, em especial de nordestinos. Eu acredito que já é como um processo da decadência do primeiro ciclo da borracha. E já na década de 1930, essas habitações começam a aumentar, começam a ampliar o número de moradores. Os primeiros sinais de urbanização começaram a surgir nas décadas de 1930 e 1940. Com o fim da estrada de ferro Belém Bragança, você vai ter necessidade também de novas vias que vão interligar o que é hoje a Avenida Bronte Barroso para o centro da cidade. Então, essas vias são abertas em novos bairros. Um deles é o bairro da Sacramento, como, por exemplo, a própria Rua do Trilho. O que era a Rua do Trilho? Planejou-se por um período que haveria uma estrada de ferro entre o entroncamento e o porto da cidade. E esse trem passaria na Rua do Trilho. Ele chegou a ser inaugurado, mas, de fato, nunca funcionou, porque ele, enfim, acabou se optando pelas avenidas, acabou se optando pela indústria automobilística. A religiosidade é marco do surgimento do bairro, seu crescimento e a atual realidade. A paróquia de São Sebastião é um dos pontos de referência do bairro e a sua história mistura-se à luta e organização das pessoas que aqui vivem. A partir desse momento, da instalação da paróquia de São Sebastião e também do colégio Catarina Laborré, que também as irmãs começam a chegar, já na década de 1940, fazer esse atendimento nas casas dos enfermos, fazer esse atendimento, começam a construir uma pequena escola e aí a população começa a sentir que já é um espaço onde se pode se fixar, onde você vai ter um atendimento escolar, onde você vai ter um atendimento de saúde, mesmo de forma rudimentar, mas você vai ter, e você vai ter um atendimento espiritual, com a instalação da paróquia de São Sebastião, com a instalação do colégio Catarina Laborré e das irmãs de Vicentinas. Então, a partir daí, e pelo próprio processo de crescimento, pelo próprio processo mesmo de expansão da cidade. E amanhã continuaremos com a segunda parte da reportagem sobre o bairro da Sacramenta. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número 988023444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Música